Bem-vindos à grande entrevista à África. Há 110 anos, o rei Dom Carlos I de Portugal criava a Escola Nacional de Medicina Tropical. Hoje chama-se Instituto Nacional de Higiene e Medicina Tropical e faz parte da Universidade Nova de Lisboa. Ao longo de mais de um século, tem cumprido o objetivo do conhecimento científico dos problemas de saúde ligados ao meio tropical e intertropical. O seu diretor é nosso convidado hoje, o professor Dr. Paulo Ferrinho. Nasceu em Moçambique há 56 anos, estudou na Universidade de Wittwatersrands e na Universidade do Cabo, na África do Sul. É médico, especialista em medicina tropical e saúde pública. Muito obrigada por ter vindo à grande entrevista à África. Professores, os últimos casos de malária adquiridos em Portugal foram diagnosticados em 1959 e desde então só tem havido casos importados. Mas agora soube-se que em 2011 os casos notificados foram mais do que o normal, foram 58. O que é que terá levado a este aumento? Eu penso que o aumento tem essencialmente a ver com a maior mobilidade da nossa população. A malária na Europa é essencialmente uma doença de migrantes, pessoas que vêm procurar fazer a sua vida na Europa, ou de viajantes em lazer que vão à África e que depois regressam com essas doenças. Os migrantes, o fluxo de migrantes é cada vez menos do sul para o norte e cada vez mais do norte para o sul. E essas pessoas quando regressam também vêm com o risco acrescido de estarem infectados com malária. Nós percebemos na nossa clínica do viajante que realmente a procura, particularmente de Angola, é uma procura crescente. E estamos a preparar para o fim deste ano uma campanha de sensibilização dos nossos colegas médicos nas urgências hospitalares e nos hospitais portugueses para realmente a necessidade de questionar as pessoas que apareçam com síndrome de febril sobre as suas viagens recentes para incluírem o diagnóstico da malária entre os diagnósticos possíveis para aquele síndrome de febril. Mas este aumento dos casos notificados de doenças tropicais terá também a ver com alterações climáticas? Estamos num mundo cada vez mais quente. Eu penso que, é assim, nós temos observado nos anos mais recentes na Europa que tem havido alguns locais como na Grécia, como no norte da Itália, no Val do Reno, na Alemanha, alguns casos de malária que foram transmitidos localmente. De maneira que não são casos importados, são pessoas que ao chegarem cá, ou são vetores que ao chegarem cá infetados, se propagaram localmente, através da picada do mosquito infetado. É uma minoria, provavelmente tem a ver com alterações climáticas, mas também tem a ver com a mudança da distribuição dos vetores, que é cada vez mais alargada também, está cada vez mais espalhada na Europa. Esses vetores existem em Portugal, o risco de reintrodução existe em Portugal, é preciso haver alterações climáticas para que isso se concretize. Mas eu penso que o aumento que se observa agora tem a ver essencialmente com o aumento da mobilidade populacional. Pessoas que vão e que vêm entre África e Portugal e não tanto com as mudanças climáticas. Há 110 anos o Rei Dom Carlos achou que era importante criar uma escola de medicina tropical em Lisboa, que é a antecessora do Instituto de que o senhor é diretor. Qual a importância histórica desta escola primeiro e do Instituto agora? O ensino da medicina tropical teve início em Portugal em 1887 na Escola Naval. E isto resultou essencialmente da percepção de que para ocuparmos as nossas colónias africanas de uma forma mais efetiva, seria preciso ter um corpo médico preparado para enfrentar as ameaças à saúde dessa aventura que resultou, de certa forma, da independência do Brasil. Com a independência do Brasil fez-se um grande esforço de ocupar mais efetivamente a África, as nossas colónias em África. Isso resultou também da pressão internacional de países como a Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica, que tinham interesses em ocupar esses territórios, de maneira que ao avançar-se para uma ocupação mais efetiva dos territórios africanos, apostou-se primeiro no ensino da medicina e depois na criação de um instituto que tinha por missão não só formar, mas também investigar e intervir sobre as ameaças à saúde nesses locais tropicais. A medicina tropical, nessa altura, não seria uma ferramenta do projeto colonial, do projeto imperial? A medicina, eu tive a... Quando nós tentamos compreender o que é que é a medicina tropical e vemos a história do termo, no início a medicina tropical está muito associada à medicina militar, particularmente à medicina naval, não é? Só depois, quando se começou a discutir e a investigar as causas das doenças que afetavam os colonos, é que se começou a descobrir a parte microbiológica dessas doenças e se evoluiu então para as doenças da exposição tropical, da exposição aos climas quentes e úmidos da África e que progressivamente então apareceu o termo de medicina tropical. E eu penso que a medicina tropical, de certa forma, resulta sim dessa exposição crescente de uma população europeia que foi para a África para uma ocupação mais efetiva do território. Portugal já não tem colónias, os países são independentes, o Instituto mudou o foco das atenções? O Instituto mudou. Eu penso que uma das coisas interessantes sobre o Instituto é que no seu aparecimento, eu penso que se criou em Portugal o primeiro centro de investigação científico em Portugal com temático, com tema específico que era a medicina tropical. E esse centro de investigação tem persistido ao longo de 110 anos. Esteve associado a um hospital que era o Hospital Tropical, que é atualmente o Hospital Legas Menis, que era também um hospital de ponta, era um hospital bastante avançado em que o Estado investia recursos para garantir que esses recursos realmente estavam disponíveis para garantir a tal força militar e a força dos colonos que iriam para a África. Mas quando falamos nessas doenças tropicais, estamos a falar de que género de doenças, para as pessoas terem uma ideia? É sim, as doenças tropicais, aquilo que nos vem, quando nós vemos o índice de um livro de medicina tropical, a primeira impressão é que isto é um livro de parasitologia médica, não é? Temos a malária, temos a leishmaniose, temos a bilharziose, temos essencialmente muitos parasitas, não é? Mas há de todo tipo de doenças, temos as arboviroses, temos os vírus, por exemplo, a febre amarela, não é? A chikungunya, temos algumas doenças de caráter nutricional, deficiências nutricionais, não é? O marasmo, o koshokor, o beriberi, não é? A plagra, temos doenças de foro genético, de maneira que essa diferença genética foi muito importante em ajudar o homem africano a resistir ao plasmódium falci, para uma malária, não é? Porque os locais já tinham algumas tradições de curas, ou de tentativas de curas para algumas das doenças. Como é que a medicina europeia, neste caso, ajudou? E como é que reagiu a essas tradições também? Eu penso que a medicina europeia, confrontada com as medicinas tradicionais, suporta com alguma altivez, não é? Mas eu penso que houve uma tradição, não tanto em África, mas mais no Brasil, através dos jesuítas, não é? E também no Oriente, para o estudo das plantas medicinais e do impacto das plantas medicinais em algumas doenças. O Garcia de Horta escreveu o livro que nós consideramos como um dos primeiros livros sobre medicina tropical, Colóquio dos Simpsons e Drogas da Índia, não é? Provavelmente o título é o contrário, penso que foi no século XVI, 1563, por aí que ele publicou o livro. Foi um livro que teve um grande impacto na altura. Maneico, inicialmente, houve uma tentativa de descoberta de todo o novo mundo e tentar compreender essa parte médica também com os locais. Mas depois, essa foi a parte mais de investigação inicial e, digamos, de encanto com os novos mundos que se iam descobrindo. Quando nós avançámos para uma colonização mais efetiva, fomos com a nossa medicina e tentámos impor a nossa medicina, não é? Os saberes tradicionais foram excluídos? Foram excluídos, de certa forma. Hoje, de certa forma, estamos a tentar redescobri-los. Nós temos uma linha de investigação no Instituto, que é uma linha de investigação sobre plantas medicinais. Uma curiosidade, por exemplo, é que o Dr. Luís Chambo, que é o diretor regional da Organização Mundial de Saúde em África, que é médico, que foi vice-ministro da Saúde de Angola, ele gosta de dizer também que, além de ser médico na nossa tradição, o avô dele era um herbalista famado e ele, como miúdo e adolescente, acompanhava o avô e fez toda a formação de herbalista tradicional angolano. Há um interesse cada vez mais em tentar estudar essas plantas e, por exemplo, algum dos medicamentos mais recentes e mais efetivos para a malária, a artemisininas, não é? São de origem de plantas chinesas, da medicina chinesa, não é? De maneira que há todo um mundo a explorar aí para tentar aprender com essas medicinas. Essas medicinas têm outro caráter, é que têm uma componente cultural muito importante, que nós, provavelmente, como orientais, ocidentais, temos mais dificuldade a compreender, mas que é muito importante para o tratamento de algumas doenças mentais. Nós não temos essa componente de saúde mental no nosso instituto, embora a nossa Faculdade de Ciências Médicas na Universidade de Nova tenha, mas os sul-africanos têm grupos de estudo muito fortes sobre as práticas tradicionais no tratamento de doenças mentais e mostram como muitas vezes a nossa forma ocidental de tratar essas doenças falha e quando trazem o médico tradicional, o curandeiro, eles têm grande sucesso nesses tratamentos. E com essa exclusão dos saberes tradicionais e a obrigatoriedade dos usos sanitários europeus, as soluções foram bem adaptadas localmente? Eu penso que nós temos duas componentes que são muito importantes quando falamos destas intervenções. Temos os nossos conhecimentos e as tecnologias e técnicas de intervenção e depois temos o sistema de saúde que leva essas intervenções a quem as vai receber. E temos que pensar esse sistema de saúde está dirigido a quem? O sistema de saúde colonial essencialmente estava dirigido para as Forças Armadas, estava dirigido para os colonos e também posteriormente para a população nativa das nossas colónias. E houve todo um processo de aprendizagem em tentar desenvolver estes sistemas de saúde. O nosso instituto esteve muito envolvido em refletir e em planear estes sistemas de saúde para as províncias ultramarinas, como se chamavam durante parte do seu trajeto colonial. E eu lembro-me, quando ainda era estudante de medicina, em 72, em Florence Martins, então, Maputo agora, de ir com a minha professora, então, Díolinda Martins, visitar. Ela tinha todos os sábados e tinha uma clínica móvel que ia para várias localidades em que prestava cuidado de saúde compreensivos, que mais tarde foram a filosofia que ela tinha nessa abordagem, mais tarde foi adotada em Alma-Ata como a filosofia dos cuidados de saúde primários. Na que eu penso que havia experiências engraçadas, havia um sistema de saúde que tinha uma rede crescente, havia uma aposta na medicina preventiva, não tanto na promoção da saúde, mas mais na prevenção, e havia um sistema de tratamento e de combate às doenças que se mostrou em alguns casos muito efetivos, na lepra, na doença do sono, não é? Penso que são, talvez, dos nossos maiores sucessos. Também tínhamos um bom combate à tuberculose, um bom sistema de combate à tuberculose, mas eram programas verticais, não eram programas integrados, como nós pensamos agora, não é? E a professora Diolinda Martins estava, precisamente, a tentar desenvolver, já nessa altura, há 40 anos atrás, uma abordagem mais horizontal, não é? Agora entende-se mais essa ajuda à saúde como fator de desenvolvimento, e aí a ligação do Instituto aos atuais países independentes africanos de língua portuguesa é grande? Nós temos um bom relacionamento com todos os países, temos colaboração com todos eles. A nossa filosofia já não é uma filosofia de missões permanentes, é uma filosofia de reforço das instituições nacionais e de trabalharmos através de instituições nacionais. Eu vou-lhe dar, talvez, um ou dois exemplos sobre o que é que eu quero dizer com isto. Por exemplo, em termos da CPOP, a Comunidade dos Países Lusófonos, desenvolveu um plano de estratégia de cooperação em saúde e desenvolveu um conjunto de áreas prioritárias de intervenção, que seriam de colaboração multilateral entre os países da CPOP. E um dos projetos que o Instituto ficou a coordenar foi o desenvolvimento na praia, em Cabo Verde, na cidade da Praia, de um centro de formação médica especializada. Que está a funcionar no IUP, no Instituto de Língua Portuguesa. Nós montámos aí uma sala de formação equipada, montámos uma biblioteca de referência e começámos a fazer formações aí que são dirigidas não só para os profissionais de saúde caverianos, mas também da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e já tivemos também alunos de todos os outros palopos e até de Timor-Leste, não é? De maneira que a ideia é reforçar a formação, desenvolvendo ao mesmo tempo, dar formação, desenvolvendo ao mesmo tempo uma instituição que a médio ou longo prazo será depois assumida localmente quando Cabo Verde estiver pronto. Mas essa vocação de formação, agora bastante descentralizada, também se verifica cá em Lisboa? Sim. Nós temos um, em Lisboa, temos um programa de formação académico muito forte, não é? Temos um programa de formação dirigido a doutoramentos, mestrados e formações técnicas mais curtas, não é? É onde também participam alunos de todos estes países? Temos cerca de 20% dos nossos alunos aqui em Portugal são alunos estrangeiros, não é? São alunos estrangeiros. Mas eu penso que mais importante do que formar aqui é ajudar a formar lá, e vou-lhe dar outro exemplo de um projeto que aparentemente parece que falhou, mas eu acho que foi um sucesso, não é? Nós começámos, juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz, a desenvolver um projeto, aquilo que nós chamávamos o Dinter, que era um projeto de doutoramento interinstitucional, que seria feito em Maputo. E trabalhámos, juntamente, com os colegas da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondelano para desenvolver o projeto, e numa das reuniões fomos surpreendidos com a decisão que, perante a reflexão a que essas reuniões de planear o Dinter levaram, os moçambicanos descobriram que tinham capacidade e que tinham vontade de avançar com o seu programa de doutoramento próprio, não é? Em vez de apostarem num programa de doutoramento interinstitucional. O Dinter foi abandonado, e estamos, neste momento, a apostarem a apoiar um programa de doutoramento moçambicano, não é? Que é diferente. Não é que é um insucesso que reflete... Um insucesso que se transforma em insucesso de outra forma. É verdade. Eu queria lhe mencionar outro exemplo de reforço institucional que é muito importante, que é a questão dos Institutos Nacionais de Saúde. Os Institutos Nacionais de Saúde são unidades estruturantes em termos de conseguir mobilizar todo o conhecimento que é necessário para que as tomadas de decisão no setor da saúde sejam racionais, objetivas e mais eficientes e efetivas, não é? Nós cá em Portugal temos o Instituto Nacional de Saúde de Ricardo Jorge, Angola e Moçambique têm Institutos Nacionais de Saúde, a Guiné-Bissau instalou com muito sucesso o seu Instituto Nacional de Saúde e criou-se, penso que há cerca de 18 meses, também no âmbito do PECS, do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde, da CPLP, uma rede de Institutos Nacionais de Saúde, em que o principal objetivo é ajudar os países que ainda não têm Institutos Nacionais de Saúde a desenvolver os seus Institutos Nacionais de Saúde. Esse projeto é coordenado por um colega brasileiro, o Félix Rosenberg, e do grupo, digamos, que dinamiza o projeto, faço parte eu e faço também parte o Dr. Augusto Paulo Silva, que é Secretário de Estado da Saúde da Guiné-Bissau. A língua portuguesa e também o Uno do Saber Científico. Sim, é muito importante, não é? E nós apostamos na língua como, nós no Instituto apostamos na língua como um instrumento... E essas instituições irmãs de que falou, que outra ligação, além da institucional, depois é que têm? Qual é a ligação prática que existe, por exemplo, entre o Instituto o Instituto em Portugal e o mesmo Instituto em Angola? Temos projetos de investigação que são financiados e que envolvem cientistas de ambos os países, temos formação de técnicos dos institutos lusófonos, temos um planeamento das atividades em que, por exemplo, convidámos este ano, no início deste ano, convidámos o diretor do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, o Dr. Elias Jani, e agora em junho o seu subdiretor para virem até cá, ver o que é que nós temos e regressarem, refletirem e depois desenvolvemos um plano de colaboração entre as duas instituições. Não é que nada que nós dizemos, temos aqui qualquer coisa para lhes oferecer, desenvolvemos as nossas capacidades e vamos adaptando as nossas ofertas também de acordo com as necessidades que nos fazem sentir do outro lado. Mas vocês, especialistas em medicina tropical, são médicos, basicamente. Considera-se um especialista ou trabalha em saúde pública, essencialmente? Os médicos de medicina tropical são uma minoria no Instituto, não é? Eu penso que especialistas em medicina tropical devemos ser meia dúzia. Nós temos um corpo docente em investigadores que realmente, desde psicólogos, sociólogos, biólogos, veterinários, farmacêuticos, temos um corpo realmente encantador em termos da sua diversidade, não é? Eu penso que a medicina tropical tem essa característica de ir desde o doente à saúde pública, não é? Nós temos um exemplo de um grande homem de medicina tropical que foi o professor Francisco Cambornar, que foi um grande malergista, foi um grande clínico, foi um grande homem de saúde pública que ajudou, que foi o responsável pela eliminação da malária em Portugal e também em muitas regiões da África, não é? Foi o segundo diretor da OMS em África, do biólogo regional da OMS em África, não é? E a vida dele ilustra bem esse saltitar entre a clínica, a saúde pública e a investigação, o cientista, não é? Para tentar encontrar soluções para muitas doenças que ainda hoje não têm cura. São aqui as chamadas doenças negligenciadas, como são doenças dos trópicos, dos pobres. se ficam esquecidas, não têm o apelo para, não têm rentabilidade para se investir na procura dos medicamentos para uma doença do sono, por exemplo, não é? A maneira que eu penso que isso é a parte encantadora de ser um médico de medicina tropical é o casar a clínica com a saúde pública e com a investigação científica e depois com a formação também, não é? O seu Instituto de Higiene e Medicina Tropical está a fazer agora 110 anos. Como é que chamaria a gente a ir visitá-lo? Porque as coleções do Instituto são impressionantes. Acha que é importante fazer chegar essa informação ao público em geral? Sim, nós estamos muito apostados em dar a conhecer a história do Instituto, a história da medicina colonial e ao refletirmos sobre esta história, ilustrar qual é a importância do Instituto como nosso para o futuro. Para o futuro em Portugal, mas também para o futuro em termos da saúde global e da saúde internacional, que é um termo que está a ser utilizado cada vez mais, não é? De maneira que, sob a direção da minha subdiretora, a professora Zumira Hartz, que é uma professora brasileira que colaborou com iniciativas museológicas no Brasil, na casa de Oswaldo Cruz, mobilizámos um conjunto de apoios precisamente para fazer mostras museológicas todos os anos, duas ou três por ano, e depois estamos a planear colocá-los online, para que as pessoas possam, através da net, ficar a conhecer a nossa história e também os nossos planos para o futuro, não é? E uma das vertentes principais do Instituto são as consultas do viajante. E da medicina tropical. Medicina tropical, o professor voltou agora a meter a mão na massa, quer voltar a dar consultas, e porquê que é necessário que alguém que vai viajar para um país distante vá a uma consulta deste género? É sim, eu penso que a mensagem principal que nós tentamos transmitir a um viajante que vai para os trópicos, e não só para os trópicos, mas principalmente para os trópicos, é o grosso dos viajantes que vemos, é que nós temos um organismo que é muito diferente do organismo das pessoas que estão a habitar nos países tropicais. O nosso organismo, o nosso sistema imunitário, não tem sido exposto às ameaças à saúde que ocorrem lá com muita frequência, de maneira que somos, de certa forma, como um bebê do ponto de vista imunitário. Se eu for picado por um mosquito infectado e um africano que sempre viveu em África for picado por um mosquito infectado, a minha reação será totalmente diferente daquilo que já tem alguma imunidade. Naquilo que nós queremos ensinar às pessoas a protegerem-se dessas ameaças. Identificando por país quais são as doenças que existem? A abordagem é uma abordagem muito individual, é por país e dentro do país, em que zona do país é que vai estar. Como é que se protege da picada dos insetos, como é que deve consumir os alimentos, o que é que deve beber ou não deve beber, como é que se protege do sol. Chamar a atenção que uma das grandes ameaças das cidades tropicais são os acidentes de viação. Quem já esteve em Luanda consegue compreender como... É a principal causa de morte em viajantes, é os acidentes de viação, não é a malária, não é? O homem é o pior animal na estrada. É verdade, é verdade. De maneira que queremos transmitir às pessoas como é que se podem proteger e manter-se saudáveis. Isso envolve às vezes vacinas, outras vezes envolve medicamentos para fazer profilaxia, prevenção de doenças como a malária. Mas, acima de tudo, envolve o nosso comportamento, a nossa inteligência perante as situações que vamos enfrentar. Nós podemos ajudar a compreender as situações, mas temos que refletir constantemente quando somos confrontados com cada uma dessas situações lá, não é? Professor Paulo Farrinho, muito obrigada por ter vindo à grande entrevista à África. Muito obrigado. E a SIC nos acompanhou. Muito obrigada também e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto